Eu perco a noite inteira do meu sono pra te levantar É você quem depois bate a porta dos meus sonhos Eu perco a hora de voltar pra casa, falei quem quiser Vou ficar, não tô bebendo, mas não tem mulher Hoje eu fico bem na rua até o dia amanhecer Deus que me tira do meu quarto a solidão Ficou só até o nascer do sol Foi você quem quis assim, brigando tanto comigo e me deixando só Você só perde a noite inteira a cachaça na cabeça, não tem hora pra terminar É desmantelado no meu peito, corredida, arrependida, quero um beijo, quero te amar Vou rodando pelas ruas da cidade até te achar por aí Se bem-vindo, venha logo pra outra alguém não me levar Eu perco a noite inteira do meu sono pra te levantar É você quem depois bate a porta dos meus sonhos Eu perco a hora de voltar pra casa, falei quem quiser Vou ficar, não tô bebendo, mas não tem mulher Hoje eu fico bem na rua até o dia amanhecer Foi você quem quis assim, brigando tanto comigo aqui em Maceió Na sexta-feira a noite inteira a cachaça na cabeça, não tem hora pra terminar É desmantelado no meu peito, corredida, arrependida, quero um beijo, quero te amar Vou rodando pelas ruas da cidade até te achar por aí Se bem-vindo, venha logo pra outra alguém não me levar por aí Vou rodando pelas ruas da cidade até te achar por aí Se bem-vindo, venha logo pra outra alguém não me levar Bora, mascote! Ela é de Tupia Ui, marcando presença Bahia! Paraíba!